Vitíligo é um distúrbio de pigmentação que ataca os melanócitos, células que produzem o pigmento da pele. Por conta disso, começam a aparecer manchas brancas na pele, em várias partes do corpo. Sintomas Os sintomas do vitíligo se reduzem ao aparecimento das manchas brancas na pele, que devem ser ainda mais protegidas do sol, pois ficam mais sensíveis e suscetíveis a queimaduras graves. Diagnóstico O vitíligo é facilmente diagnosticado pela análise clínica, já que sua aparência é bastante característica. Em alguns casos, é realizado um exame com iluminação diferenciada para distinguir a doença de outros motivos que podem clarear a pele. Tratamento Não existe cura para o vitíligo, e o tratamento deve ser bastante individualizado, de acordo com cada caso, com a evolução da doença e o nível de amplitude das manchas no corpo. Tecnologias como o laser e, até mesmo, o transplante de melanócitos, podem ser utilizadas para repigmentar a pele. É muito importante, no entanto, reforçar a proteção da pele com o uso constante de filtro solar, para evitar maiores problemas.